Música Escolas, bibliotecas, entidades e cidadãos, crianças e jovens que desenvolvam projetos de formação de leitores em todo o Brasil tem até 13 de março para se inscrever gratuitamente no 8º Prêmio Viva Leitura. Serão escolhidos projetos em 4 categorias que dividirão o prêmio de 100 mil reais. As inscrições podem ser feitas na página www.premiovivaleitura.org.br